As imagens foram registradas pelos motoristas logo na entrada da cidade, a cerca de 3 quilômetros da barragem do Descoberto. Segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás, houve um confronto entre os militares e dois suspeitos de um roubo com restrição à liberdade. Nas imagens, um dos motoristas flagra uma intensa troca de tiros entre militares e criminosos. A movimentação é insana lá, hein? Troca de tiro. Ainda segundo a PM, o tiroteio começou depois que os criminosos fugiram de um roubo com restrição à liberdade no núcleo bandeirante. Eram quatro bandidos. Um foi preso ainda no Distrito Federal e um segundo conseguiu fugir. Os outros dois seguiram o sentido Águas Lindas, com um malote com 29 mil reais em dinheiro. Esses dois trocaram tiros com a Polícia Civil do Estado de Goiás e fugiram para o meio do mato. Um acabou levando um tiro e não resistiu aos ferimentos. Reinan Xavier dos Santos, de 46 anos, foi preso em flagrante logo após o crime. A Polícia Civil do DF estava monitorando Reinan e os outros três comparsas e descobriu que os criminosos iriam roubar uma casa no DF. Segundo o delegado, responsável pelas investigações, o grupo é conhecido pela prática de crimes violentos, principalmente roubos. Todos os autores têm muitas antecedentes criminais. O que nós prendemos tinha antecedentes por homicídio e roubos. Passou um longo período preso, mais de 12 anos, preso aqui no Distrito Federal. O indivíduo que morreu em confronto com os policiais militares não tinha antecedentes no DF, mas segundo informado pela Polícia do Goiás, também era muito conhecido lá pela prática de roubos e furtos de caixa eletrônico. E o grupo agia mais no Estado do Goiás. Dessa vez, então, eles resolveram agir aqui no DF. Conseguimos prender um, o outro acabou falecendo. E a gente espera em breve prender os outros dois que conseguiram fugir ontem. A vítima do roubo com restrição à liberdade foi uma senhora de 78 anos de idade. Ela foi feita refém e amarrada pelos criminosos. Da casa dela foram roubados um celular, um notebook e cerca de 29 mil reais em dinheiro. Para entrar na casa, os suspeitos se disfarçaram de policiais e renderam a idosa quando ela abriu a porta. Nós tínhamos informações de inteligência de que esse grupo estava planejando um roubo à residência aqui no DF, só que nós não sabíamos qual residência eles iriam roubar. Então, estávamos monitorando eles, quando então, na manhã de ontem, tivemos a notícia desse roubo com restrição de liberdade no núcleo bandeirante, que uma senhora de 78 anos foi feita refém por eles. E eles roubaram uma grande quantidade de dinheiro da casa, o celular e um notebook da vítima. Diante disso, nossas equipes já foram mobilizadas. Em virtude do monitoramento que nós estávamos fazendo, já sabíamos os carros que eles estavam usando. E conseguimos interceptar um desses veículos na Ceilândia, prendendo esse autor que participou desse roubo. E conseguimos passar a informação para a Polícia Militar do Estado do Goiás de que o outro veículo estava se evadindo, sentindo águas lindas. A Polícia Militar do Goiás também conseguiu interceptar esse veículo. Os autores reagiram. Um deles acabou morrendo na troca de tiros e o outro se evadiu. Há também um quarto foragido que estava na Ceilândia. Nossa equipe também não conseguiu capturá-lo. As investigações agora irão prosseguir para nós identificarmos eles e pedimos as prisões preventivas ao Poder Judiciário.